E aí rapaziada, aqui é o André Sagatti, trazendo hoje pra vocês o review desse clássico, Capitão América versão clássica aí né, da linha Marvel Legends, produzido aí pela Hasbro. Então vambora, que hoje é o review do Capitas. Bom legal, quem recebe essa figura né, nessa embalagem, normalmente guarda no blister, lacrado né, ele remete a linha antiga né, lançada aí da Marvel. A embalagem é clássica, então faz mais sentido que seja guardado no blister essa figura. Mas eu, como gosto de brincar, tô pouco me lixando pra esse blister tá, eu vou arrebentar ele em dois segundos aqui. Vou mostrar pra vocês, quem tiver curiosidade ó, blister vazados, totalmente simples, bem vintage mesmo né. Exibe a figura, o acessório, um desenho né, bem clássico aqui do Capitão. No verso, outras figuras da linha, Punisher, que eu já mostrei aqui no canal, Spider-Man, Wolverine, na versão marrom né, Black Widow e o Iron Man. Aqui tá o desenho novamente do Capitão, uma breve história. E é isso, o blister não tem nada demais. Ele é igualzinho o Capitão já lançado na linha Marvel Legends, porém ele tem algumas adaptações pra linha clássica né, que eu vou mostrar, vou comparar os dois aí pra vocês verem. Como eu disse, eu não vou guardar esse blister. Vou arregaçá-lo. Tô um pouco me lixando com o blister. E aí tá a figura do Capitão. Ó, ele vem com um efeito muito bacana, que é essa mão, né, o único acessório também do Capitão. Ó, tá aqui o escudo, e vem com essa mão grudada aqui no efeito, ó. Bem legal. Eu achei que era grudado o efeito no escudo, eu já ia reclamar. Mas não, é, dá pra tirar, ó, o pininho atrás, você tira. E aí fica livre aqui o escudinho, o pininho, que você pode encaixar ou nas costas do Capitão. Ou, você vira aqui, ó, põe pra cima. Tá duro pra cacete. Com medo até de quebrar. Foi. E aí, ó, ele levanta, pronto. Levanta aqui a travinha, ó. Agora ficou mole, agora tá normal. E aí você prende no punho dele. Ó, tá aí preso o escudinho do Capitão. Tá, então são esses os acessórios que vem do Capitão. E aí, essa mão aqui simula, né, como se ele estivesse jogando o escudo. Ó, você prende de volta, tira a mão dele, que tá aqui, um pininho, né, só desencaixar, encaixa a mão nova. Tá aí, ó. Como se ele estivesse jogando o escudo longe. É um efecto, ficou bem legal, principalmente em fotos. Vai dar um efeito bem, bem bacana mesmo, né. Fica bem legal. Vou deixar assim por enquanto. Pra mostrar pra vocês. Bom, articulações, padrão Legends, tá. Abre a perna nisso aqui. Tem um giro aqui na parte de cima da perna, da coxa, né. Articulação dupla no joelho. Extensão ou flexão do pé. Tem esse joguinho no pé. E giro aqui na linha da bota. Ombros, 90 graus. Giro, 20 bíceps do toide. Articulação dupla no cotovelo. Giro de punho. Extensão, flexão de punho. Ele não tem aquela articulação borboleta aqui nas costas, né. Então, o ombro não tem aquele jogo de ir pra frente e pra trás. Cabeça. Olha isso aqui pra cima. Olha isso aqui pra baixo. E olha pros lados normalmente, tá. Detalhes. Tá muito bem pintado. Detalhes aí do cinto. Olha a coloração. O rosto dele tá muito legal, muito bem feito. Aparece ali uma parte da sobrancelha loira, né, do Capitão. Asinha no capacete, a letra A, tá tudo muito bem pintado. Esses detalhes de escama aqui no traje. Que é uma das diferenças do Capitão já lançado na linha regular Legend, né. Ele não tem essas escamas aí. As boças também, as escamas. Estão muito bem feitas. Vocês podem perceber aí, né. Tem nada fora do lugar. As botas. Então, é uma figura que tá muito bonita. Muito clássico mesmo, né. Eu queria um Capitão América clássico aqui pra minha coleção. Eu tinha o regular, mas ele ainda faltava alguns detalhes. Que aparecem nesse aqui, né. Eu vou colocar o escudinho. Que o bichinho fica mais... Mais top, hein. O Capitão ficou bem bacana. Muito legal a representação dele, né. O Capitão que a gente conhece aí, a roupa. Bem conhecida aí, dos quadrinhos. Tá aqui, ó. Eu vou pegar o outro Capitão aqui. Pra gente comparar os dois, né. Tá aqui, ó. Começar pelo escudo. As cores do Capitão clássico estão mais vivas, né. Como dá pra perceber aqui, ó. Estão mais vivas. Assim como o traje. Aqui também está com cores mais vivas. O corpo é o mesmo. Exatamente o mesmo padrão de corpo. A mesma head. Ele não vem com essa mão aqui. Só vem com essas mãozinhas que eu mostrei. E até encaixa essa mão se colocar nele. Mas a coloração é diferente. As luvas do Vintage é mais viva. Apesar de não aparecer tanto no vídeo, ela é. Então, ali não tem os detalhes da escama. Vou no traje. Traje normal, azul. E do resto é bem similar. O cinto é parecido e tal. Muda um pouco a coloração. Mas assim, a figura é idêntica. É a mesma figura. Porém, com a pintura mais clássica aqui, né. As escamas e a coloração. Então, o que mudou basicamente de uma figura pra outra. Fomos esses detalhes. A escala é a escala Legends. É exatamente o mesmo tamanho. Os dois Capitões. Vai estar dando aí, ó. 16 centímetros. Até a pontinha ali da máscara dele. E é isso, pessoal. Um vídeozinho breve. Capital América Vintage, né. Lançado aí pela linha Marvel Legends. Uma homenagem, realmente, a nós, consumadores mais antigos, né. Tivemos essas figuras na infância. Ficou bem bacana. Pra quem gosta de guardar no blister. Vai ficar bem legal. É um blister bem retrô mesmo, né. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe. Chama o pessoal pra assistir. É isso aí. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo review. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho